Eu quero, de início, me dirigir aqui aos meus familiares, aos meus amigos e a todos os paranaenses para dizer com todas as letras, é mentira. Todas as acusações que me fazem são absolutamente falsas. Nós tomamos todas as providências para que fosse elucidado este crime que foi feito no Estado do Paraná. Este criminoso que me acusa de maneira falsa, leviana, mentirosa, irresponsável, eu acho que ninguém duvida que se ele fosse dizer das pessoas do órgão responsável pelas obras na educação que participaram de um conluio com ele para desviar dinheiro público, ninguém duvida que ele estaria preso ainda, ou alguém duvida. Aí ele inventou uma historinha, uma narrativa envolvendo o político do Estado e o governador, que sou eu, para conseguir a liberdade. E conseguiu. Nesse primeiro momento, ele se deu bem. Mas eu não tenho dúvida alguma, ao não apresentar provas que não tem, porque não existiu nada do que ele inventou, ele volta para a cadeia. E eu vou cobrar da justiça, estou entrando com uma ação criminal contra esse sujeito, que eu sequer conheço, nunca estive com ele, nunca pedi nada para ele, nunca autorizei ninguém que pedisse alguma coisa para esse sujeito. Quando recebemos, no meu gabinete, algumas denúncias de superfaturamento de obras na educação, e cito aqui o caso, na escola Manso e Moro, o superfaturamento na construção de um muro, nós encaminhamos prontamente, imediatamente, para investigação, apuração, numa sindicância na Secretaria de Educação. E ali se constatou que o volume de irregularidades era maior. Nós encaminhamos para a Polícia Civil do Estado, para a devida investigação num órgão qualificado e preparado para tal. Todos os suspeitos, todos, sem exceção, foram exonerados do meu governo. Alguns foram presos pela Polícia do Estado. A nossa Procuradoria Geral do Estado pediu o bloqueio dos bens dos suspeitos. Encaminhamos as investigações para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além de pedir o bloqueio de bens para o ressarcimento dos desvios cometidos nestas obras. Cerca de 20 milhões de reais. Inclusive, aplicamos multa a esta construtora responsável pelos desvios. Ao todo, se não me engano, são 40 milhões de reais que o Estado está cobrando em indenização e multas. De 20 milhões que foram desviados nestas obras. Nós temos o maior investimento em educação que o Paraná já viu. No momento de crise nacional, financeira. É o maior investimento, percentualmente, de todo o Brasil. Não tem Estado no Brasil que investe em educação. 35% do total das suas receitas, como nós investimos aqui no Estado do Paraná. É importante dizer que o segredo de justiça foi violado. Se existe segredo de justiça, é para proteger as pessoas de bem. Enquanto não acontece a investigação, enquanto não se apura os fatos, enquanto não se incrimina ou se inocenta, aqueles que não tiveram participação nos ilícitos, é para proteger essas pessoas de bem. E o segredo de justiça foi violado. É um crime o que fizeram em relação a este caso da Operação Quadro Negro. Quero dizer que ninguém vai mexer com a honra da minha família impunemente. Eu vou cobrar na justiça todos os meus detratores. Eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho netos. Eu tenho história belíssima do meu pai na política nacional, que eu jamais irei desonrar. Tenho a minha própria história, como deputado, como vice-prefeito, como prefeito de Curitiba, eleito duas vezes, com a maior votação da história dessa capital, eleito duas vezes o governador do Paraná no primeiro turno. E eu sei que isso incomoda muita gente, o fato de termos tido sucesso na vida pública. Mas custe o que custar, vou cobrar na justiça a reparação dos danos morais que me fizeram com esses ataques sórdidos, mentirosos e levianos. Tenho enfrentado a fúria dos poderosos, mas eu vou encarar na defesa da minha honra. Vou encarar o Golias com a fé de Davi, porque eu fui formado num lar cristão. A minha formação e dos meus irmãos, pela educação que recebi dos meus pais, foi de valores e princípios morais, éticos e cristãos. Acima da justiça dos homens, eu acredito na justiça divina. E a minha inocência vai ficar muito clara, se é que já não está, com a falta de provas apresentadas, que nós realmente temos uma conduta elibada à frente do governo do Estado do Paraná.